DJ Lord Vincent pra mais uma filmagem aí com vocês e hoje pessoal, bom, vamos... Eu estava tentando craftar alguns itens, como esse aqui ó, solar, estava tentando craftar esse aqui, só que do nada ele para, e não tem como saber porque que ele parou por enquanto no nosso sistema. Então o que a gente vai fazer pra tentar descobrir o que é que está acontecendo? Nós vamos criar este item, ME Crafting Terminal, o que que lhe serve, o que que lhe faz, o que que lhe ajuda, que a gente vai ver agora. Vamos lá então, precisamos de 4 desse aqui. Beleza, vamos precisar de 4, pegar um de ouro, e agora pegar 4 redstone, vamos ver se eu tenho redstone. Então beleza, vamos pegar redstone, por que não tem redstone? Esse deve ser um dos motivos por que não está fazendo, não está craftando. E é onde a gente pega redstone? Na casa do PO. Então vamos visitar o PO agora. Vamos aqui, teleportar. E teleporta aqui. E chegamos na casa do PO, e como a gente faz? Vem aqui nesse teleporte, teleporte de redstone, do mundo de redstone. Ó o mundo de redstone, agora ele colocou uma carry. Por aqui. O problema é achar ela. Onde será que ele se enfilei e colocou a carry? O que ele falou pra mim é, eu coloquei uma carry no mundo de redstone. Ele é muito apelão, meu. Depois vem falar de mim. Vamos pegar só um pouco aqui então. Vou pegar um pouquinho de redstone, por que a redstone é muito bom, muito bem-vindo. E a gente precisa ela pra craftar alguns bagulhos, né? E como eu sou um cara muito preguiçoso, eu ando sempre com uma que não estou aqui agora. Bom, mas a gente vai fazer os bagulhos direito. Pegando aqui, pegando aqui e aqui. Beleza, vamos voltar pra casa então. Ah, ele deve ter tirado a carry, só pode. Vamos roubar um pouquinho do baú dele? P.O., tô te roubando, por que eu sou safado sem vergonha. Vamos ver se ele tem aqui, redstone. Ah, ele tem pouco, vou roubar não. Se ele tivesse mais de um carry, eu até roubava. Bom, vamos pra casa então. DJ aqui. Não, pessoal, não estou vivendo com ela. Colocaram por que eu não criei meu portal ainda. Aqui é o mundo dela aqui, da casa dela, da Yumi. Abre, abre de sésamo. Ó, sempre funciona. Sempre funciona. Bom, vamos então aqui pra casa pra gente terminar essa frescura. Vamos ver se aqui, beleza. Agora a gente vem aqui e tira isso aqui. E assim. Beleza. No meio, eu coloquei errado pra variar. Ainda bem que eu já peguei logo de cara. E assim. Ok? Temos um storage cell. Beleza. Storage cell feito. Vamos precisar do... Desse. Mas esse aqui eu acho que eu já faço sozinho. Meu sistema já faz. Então vamos só colocar redstone. E vamos pedir pro sistema. É... Tá... Qual o nome dele? Ah... 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 Aqui. Beleza. Vou precisar de um. Crafty aí pra mim, meu filho. Aí eu vou mostrar pra vocês como é rápido. Quer ver? Antes de eu achar o item já terminou. Falei? Ah... Vamos voltando pra cá. Isso aqui vem pra cá. Esse vem pra cá. Vamos precisar do... Desse aqui, né? Então... Beleza. O resto eu tenho tudo. E eu esqueci. Nossa, meu. Acabei de olhar como eu esqueci, cara. Beleza. Beleza. Agora eu não esqueci mais. Iron. Vou pegar quatro ferro. Um, dois, três, quatro. Vamos pegar também vidro. Opa. Vidro. Um, dois, três, tudo. Ah... Qual o nome desse cabo? M.E. Cable. M.E. Cable. Um só. Vou deixar tudo aqui. Vai saber se eu vou usar, né? Vamos lá. Colocamos aqui. Assim. E o Cable. Beleza. Então, nós vamos o M.E. Terminal. M.E. Terminal. Axis Terminal. Esse vem aqui. O que mais aqui? Deixa eu dar uma olhada. Mais ferro. Uma Craft Table. E vidro. Mais ferro. Pegar madeira. Madeira. E falando nisso, eu tenho que caçar árvore. Né? Fazer uma Craft Table aqui. Rapidinho. Beleza. É... Ferro. Iron. Beleza. E temos o Terminal de Craft. Ó. Como é que ele fununcia? Simples. Fácil. A gente pega ele. Coloca aqui. Aí ele vai mostrar no nosso sistema. Não. Não é esse. Bom. Mas já fica. Ele é excelente, pessoal. Porque agora a gente crafta tudo por aqui. Agora. Eu fiz item errado. Cadê a gun? Ah. Aqui. Era esse. Craft Monitor. Bom. Mas ele é mais fácil de fazer. Vou até deixar a receita dele aqui. A gente pega direto do sistema agora. Não tem que ficar mais indo e voltando. Sei lá o que. Para fazer os itens. Né? A gente só chega. Coloca aqui. Bem mais fácil. Isso auxiliou. É. Ajudou. Vai. Ajudou um bocadinho. Quero um desse. E ele já deve estar feito. Se não. Deve estar queimando. Ah. Já está feito agora. E. Por que saiu? Receita. Cadê o nome daqui? Craft Monitor. Nossa. DJ está muito mole, cara. DJ está muito mole. Está fazendo muito. Tem errado. Jovem. Pode continuar assim, não. O legal é que se eu puxar. Ele já vai estar mandando fazer esse aqui. A única coisa ruim. Deixa eu dar um clear. E vamos quebrar aqui. Ai. Sempre quebra um pouquinho a mais. Vamos pegar aqui o ME Cable. Vamos pegar aqui o ME Cable. Deixa eu pegar essa terra aqui. Ai. Sobe, 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 sobe. Pula para trás. E cuidado com o teleporte. Eita, conta gambiarra. Vamos pegar o ME Cable. Aqui. Isso. E o terminal de Craft. Beleza. Agora sim. Ah. Agora sim. Esse que eu queria. Ai, o que a gente faz? A gente vem aqui, pode ser aqui. E pede, por exemplo, solar. Eu quero que crafte esse aqui. Ai, ele está lá craftando. Você vai olhando aqui como é que ele está fazendo. Olha lá. Ele pega lá. Pega os itens. Vai craftando. Precisa de dois. Fez mais um. Ai, pega mais outro. Ai, faz os negócios. Ai, você vai vendo. O bom que você vê, mais ou menos, como é que está a velocidade do craft. Aqui é o item que a gente precisa. Ele está dizendo que a gente precisa de oito desse, seis desse, sete desse. Vai diminuindo. Conforme ele vai craftando, vai diminuindo. Quando chegar tudo a zero, ele faz um. Olha lá. Olha lá como ele crafta. Muito rápido, né, pessoal? Bom, eu quero deixar isso muito mais rápido. Porque, aparentemente, olhando assim, eu acho que está muito lento. Muito lento mesmo. Mas é legal ficar olhando isso aqui. Aí pega item, aí faz item, aí pega borracha, faz fio. Aí pega o resto do fio, pega, joga, faz mais um. Aí volta, vai, volta, vai, vai, volta. E falar nisso, pessoal. Vamos mostrar o tanto de borracha que a gente já tem. Olha lá. Dois mil. Estava com quase três mil aqui. Agora está fazendo esse craft. Então vai demorar um pouquinho. Bom, aqui. Já está me dizendo o que faltou. Está faltando material. Está faltando redstone. Então a gente vem aqui, pega o restinho de redstone. E manda para o sistema. Vamos ver se ele vai continuar. E continua. Porque agora a gente já tem um monitor de craft. Se der algum problema, é só ver o item que faltou. Fazer ele. Provavelmente vai faltar redstone de novo. Porque eu só mandei 60. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não vou precisar mais de uma craft legal que agora eu faço aqui. Se eu quiser craftar. E se eu quiser mandar receita, eu mando aqui. Já era. E estou feliz. E é nóis. Beleza, pessoal? Bom. Um grande abraço do... Desculpa. Nossa. Um grande abraço do DJ. E até a próxima. Fui. Tchau.